Como funciona o mundo quando o mundo deixa de funcionar? Quais são as regras de um mundo sem regras? Eu dou um exemplo de um homem que eu li a biografia autorizada, por ele logo concluo que ela é correta, no qual este empreendedor, Steve Jobs, recém falecido, diz que começou fazendo dinheiro quando ele inventou uma máquina que roubava o sinal interurbano da empresa de telefone AT&T nos Estados Unidos e ele vendia essa máquina por 100 dólares para as pessoas fazerem interurbano de graça. E ele coloca na biografia dele o orgulho diante disso, de que o primeiro dinheiro que ele fez foi com a chamada caixa mágica. Ele se orgulha de um ilícito e coloca na biografia e os jovens leem e louvam este empreendedor que passou por cima das regras. Quando ele se descobriu portador de um câncer, ele decidiu vencê-lo, não com o que os médicos diziam, quimioterapia, decidiu tomar suco de tomate, fazer meditação e se tratar com terapias alternativas. Como o câncer não é muito homeopático nem alternativo, ele morreu porque até o câncer ele quis ser inovador, ele quis fugir da regra. A ética, gente, é acima de tudo a capacidade de eu estabelecer diálogo. Não existe sociedade civilizada no qual não haja diálogo. Me preocupem, não depende da posição política das pessoas. Não é uma proposta política o que eu vou dizer. Me preocupa quando uma pessoa diz algo e a outra bate panela, porque aí não tem mais diálogo. Bater panela é uma forma, todo protesto é válido e as críticas ao governo são bem-vindas. É importante na democracia, mas eu devo ouvir a uma proposta e dizer não aceito e não concordo. Nós não ouvimos mais. O inferno são os outros, dizia Jean-Paul Sartre na peça Entre Quatro Paredes. We close. Só que a gente esquece de pensar que se é verdade que o inferno são os outros, o paraíso também está nos outros. Isto que Gandhi disse de uma forma genial, eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo, ou como diz o Greenpeace, agir localmente e pensar globalmente, é a grande transformação ética. Eu não estou preocupado se os americanos reciclam lixo. Eu vou reciclar. Eu não estou preocupado se meu vizinho do apartamento de cima toma banhos demorados. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, eu não vou tomar banho demorado. Ou seja, eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. E eu vou parar de esperar que o mundo se transforme para me aceitar. Esta é uma fórmula ética fabulosa do grande Gandhi, que quando perguntaram pouco antes do seu assassinato, em janeiro de 1948, quando perguntaram o que ele queria deixar de mensagem, ele disse de forma bonita, a minha vida, minha vida é minha mensagem. Eu sou aquilo que eu disse que eu queria fazer. Uma vida sem ética deve ser evitada, evitada não porque, como dizem os moralistas, o que não é um problema pensar assim, porque Deus me vê, mas porque ela dá muito trabalho não ter ética. É preciso ter uma memória enorme. Quando um guarda me para no trânsito, que é escasso, porque disse um aluno meu que ele só para um gente jovem, eu desço tranquilo para terem contato com o guarda, porque meu carro está em ordem, meus documentos estão em ordem, eu sou obcecado com a data de validade da carteira de motorista e assim por diante. Dá menos trabalho ir ao Poupa Tempo da Lapa, que é maravilhoso no meu caso, que mora na Zona Oeste, dá menos trabalho do que ficar fugindo de blitz e indo para lá. Não, hoje eu escapei. Vai no Poupa Tempo e faz a sua carteira, que é aquilo que eu digo para aluno colador, levou horas escrevendo aquela cola, dava para ter estudado. A junção da tradição moral que formou o Ocidente com a reflexão ética sugerida pela filosofia, que forma o caráter bom ou mal das pessoas, torna aquilo que o Luc Ferri, num livro, chama de vida válida. Bauman, ainda utilizando seu conceito anterior a 1985, chama de ética pós-moderna. Este pequeno livro que a editora Paula se traduziu, faz essa reflexão importante. Como ser ético no mundo, onde hoje ser ético é igual a ser babaca? Como ser honesto no mundo, onde desonestidade leva longe na carreira política? Como defender valores neste mundo? O Bauman responde algumas dessas questões, que eu recomendo aos senhores. Eu quero falar brevemente de um filme argentino genial, chamado Relatos Selvagens. Ele conta seis casos em que a ética é quebrada, e que a sociabilidade dá lugar à astúcia e à violência. O primeiro é de um jovem que decide colocar num avião, Pasternak, todos os seus inimigos. A namorada que o traiu, ao lado do professor que o reprovou na banca de doutorado. O cara que traiu com a namorada está sentado lá atrás. Ele coloca todos num avião e joga o avião sobre a casa dos pais. Botar num Boeing todo mundo que te irritou na vida. Aqui nós temos uma lição que depois se tornou meio trágica, porque meses depois do início do filme, um alemão depressivo jogou o avião contra o território francês. O segundo episódio se chama lá As Ratas. Esta jovem de verde teve que fugir do interior, porque sua vida foi destruída por um agiota. Seu pai se matou. Sua mãe foi assediada sexualmente pelo agiota. Ela foi para um restaurante no interior e o agiota chegou para comer. E essa cozinheira que está ao lado dela sugere, coloque veneno de rato na comida dele. Mate. E eles descobrem que o veneno de rato está vencido. E fazem uma pergunta que eu não sei responder. Veneno vencido faz mais mal ou menos mal? Bem, este é o agiota que continua idiota. E é claro que o filme trata da Argentina. Apesar de ser um ladrão declarado, ele vai se candidatar à prefeitura. Ela acaba não seguindo o conselho, mas a própria cozinheira põe veneno de rato na comida. Bem, o terceiro episódio é um episódio comum. Lo más fuerte fala de uma discussão de trânsito entre dois homens, dois machos alfa, que consideram que um passando na frente do outro invadiu seu território de caça. Os dois, um num carro moderno e luxuoso, outro num carro mais antigo, saem em busca de um racha e acabam morrendo, se matando. As pessoas matam no trânsito. Isso é fabuloso. 51 mil mortos, 58 mil mortos, desculpe, por ano no Brasil. O trânsito brasileiro mata o mesmo número de mortos da guerra do Vietnã. É mais fácil morrer atropelado em São Paulo do que levar um tiro na faixa de Gaza, matematicamente. O senhor Bombita trata de uma questão muito importante. Um engenheiro de demolição decide que ele foi injustamente multado e começa a reclamar, ele é honesto. Ele começa a sofrer cada vez mais até ir para a cadeia por explodir o setor de multas da prefeitura. E na cadeia ele passa a ser admirado por esse motivo. La propuesta narra um policial corrupto, um advogado sem caráter e um rico sem moral. Três personagens ficcionais criadas pelo Zifra. O que ilustra são as dentadas de tubarão, as arcadas de tubarão que estão e eles estão discutindo quanto vale a inocência do filho que atropelou e matou uma pessoa. O último é o mais divertido, até que a morte nos separe. A noiva está casando feliz, está no apogeu do seu dia de noiva e descobre que seu recém-casado marido a trai. Ela fica tão desesperada que sobe para o teto do buffet e quer se matar. Lá ela encontra um cozinheiro que estava fumando, ele a consola, consola, vai consolando. Fola um weather entre eles, um clima e eles acabam tendo uma relação. No meio da relação entra o marido que a procura e ela, giving para o cozinheiro, giving, ela diz ao cozinheiro, ao marido, eu nunca vou me separar de você, que é a pior praga que se pode lançar. Eu nunca vou te abandonar até o fim da vida. Ele vomita, eles voltam para o buffet, ela dança com a rival, joga no vidro, se corta. E ela quer que a festa continue. E no final, eles discutem tanto, com tanta violência, que se olham pela primeira vez. E pela primeira vez sem máscaras. Ela já perdeu o aplique, ele é adúltero, ela já é adúltera também, e os dois se apaixonam pela primeira vez. Veja um caso de amor interessante. Este filme nos faz refletir sobre ética e cotidiano, mas se vocês preferirem, tem um mais fácil de encontrar do que Relatos Selvagens, que é O Lobo de Wall Street. É o filme mais bem elaborado sobre discursos motivacionais. Porque este filme me convenceu que o Leonardo DiCaprio trabalha bem. Antes eu achava um mau ator. A cena dele drogado é uma cena impressionante do cinema. Ele faz discursos motivacionais para os funcionários. E os discursos são tocantes, modelos de festa de firma. Modelos. E é muito interessante. Como funciona o mundo quando o mundo deixa de funcionar? Quais são as regras de um mundo sem regras? Estes filmes vão ajudá-los a refletir sobre isso. Encaminhando para uma conclusão, temos que pensar que vivemos hoje, em outubro de 2015, um naufrágio ético. Os poderes públicos disputam de tal forma que vocês devem lembrar que caindo a presidente e o vice, quem assume é o cunha. As pessoas protestavam pela falta de ética colocando a camiseta da CBF e da FIFA e iam para a Paulista. Duas instituições afogadas na falta de ética. E, finalmente, o mundo empresarial, porque, de forma até positiva, é inédito no Brasil, nós paramos de falar da corrupção passiva, que é a do político, e passamos a tratar da corrupção ativa, que é a do empresário. Isto é muito importante. Começamos a perceber o outro elo, que o indivíduo e a sociedade agora podem ver com clareza, essa ambiguidade possível. E lembrando aos senhores o que eu aprendi em Brasília, dando essa palestra. Se nós temos hoje denúncias brutais sobre a Petrobras, a Petrobras, há um mês, bateu o recorde de produção de petróleo no Brasil. 2,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que a maioria da Petrobras é formada de trabalhadores, como nós, dando um esforço titânico, em umas plataformas isoladas do mundo, para que nós tenhamos chegado a esse número assombroso, de 2,4 milhões de barris por dia. Ou seja, que nós ficamos olhando para as diretorias e esquecemos que aqui nessa sala, em todas as salas, o Brasil continua existindo, porque a maioria dos brasileiros é honesta. Paga seus impostos, tenta evitar multas. Quando leva a multa, paga suas multas e vive a sua vida em torno de trabalho, família e valores éticos. E isto é uma coisa que nós esquecemos, porque nós passamos a confundir o Estado com a sociedade. Nós esquecemos deste detalhe. Sérgio Buarque trabalhou com a ideia de homem cordial, significando que o brasileiro funciona do ponto de vista muito passional ou muito emotivo. E eu vou buscar numa raiz um tema. Vou buscar numa raiz um tema, que é a carta de Caminha. Caminha escreveu o primeiro documento sobre o Brasil, e ao final da carta do Caminha, ele diz que a terra foi descoberta das suas características, e diz o seguinte, ele pede ao rei que mãe de vir da ilha de São Tomé, Jorge de Osório, meu genro. Ele está pedindo ao rei um emprego, para um familiar. Não é corrupção, porque no antigo regime não há concurso público. Ele não está infringindo uma regra. A única forma de ser contratado é a indicação real. Mas o Brasil começa com essa relação pessoal. Professor, o senhor vai tirar minha prova? Eu achei que nós éramos amigos. E eu respondo, amigos sim, cúmplices não. Quer dizer, a ética não depende da minha relação afetiva com você. Ela depende de regras morais. Muitas vezes eu falo, achei que o senhor gostasse de mim, eu gosto de você, mas eu odeio o deslize ético. É uma pergunta comum no Brasil. E para piorar? Isso é muito importante nós termos claro. Nós somos o país que manteve com 388 anos, dos nossos 515, a barbárie da escravidão. O que significa? Que, em primeiro lugar, o campo do trabalho foi contaminado pela noção de que trabalho é coisa de escravo. O fato de que uma parte da sociedade portuguesa e brasileira se achou no direito de trazer seres humanos à força através de uma viagem fatal na África e submetê-los a um serviço não remunerado e aviltante, destruição do valor humano, explica essa imagem do início do século XIX, explica por que é que os operários do Brasil começaram a ganhar direitos em 1930 e as domésticas ganharam os direitos plenos em 2015. O fundo de garantia foi aprovado este ano. É a sobrevivência da barbárie e da escravidão. É a sobrevivência da ideia denunciada de forma suave em filmes como Que Horas Que Ela Volta, com a Regina Cazé, que eu recomendo aos senhores. Denunciada essa desigualdade, essa desumanidade, que nós transformamos essa herança bárbara. Se um branco for às compras ou ao passeio, com dois outros seres humanos carregando, um levando o lanche atrás, uma senhora, e outro o guarda-chuva, essa é uma ideia que marcou as relações de trabalho pela falta de ética até hoje. Então nós temos que superar uma herança específica do Brasil, que é a herança da escravidão. Que é a ideia que possa haver seres humanos inferiores. Que possa haver seres humanos pelos quais eu devo a fazer luto e outros pelos quais eu não preciso fazer luto. Que uma chacina em Osasco, não tenho peso se uma chacina que ocorresse no Oscar Freire. Nós continuamos contaminados por essa barbárie. Este é um dos defeitos éticos brasileiros, um dos mais graves. Nós selecionamos quais os seres humanos pelos quais é digno fazer luto ou não fazer luto. Isso tem a ver com essa tradição. Para piorar, é muito difícil eu trabalhar num país onde, segundo, tanto da mata como Richard Morse, nós afastamos o significado do significante na fala. Em outras palavras, onde a pessoa que me diz, eu vou estar chegando tipo umas nove, seja qualquer coisa entre nove e a segunda vinda de Jesus. O fato de que nossa fala não contém ação concreta. Quem pode fazer esse relatório? Ela não contém ação concreta. É uma grande questão. E o problema eterno, o mais grave, aquele que mais nós devíamos deter, é o duplo discurso de exigência ética absoluta para os outros, especialmente para os governantes, o que é correto. Mas uma frouxidão absoluta com a exigência da minha ética. Ou seja, a ética dos outros é uma ética duríssima. A minha ética é uma ética frouxa. Quando eu começar a pensar objetivamente que é muito grave, talvez seja a coisa mais grave, alguém desviar dinheiro público para benefício privado, é menos grave, mas continua sendo grave, estacionar na vaga de idoso ou de cadeirante. É menos grave, prejudica menos gente, mas continua sendo um deslize ético. É muito grave furar a fila. É muito grave comprar carteira de estudante para ter direito à meia entrada. É muito grave fazer essas coisas. Não é a coisa mais grave do mundo. A podridão política tira dinheiro da merenda escolar para o apartamento em Miami. Isto é, é o limite da barbárie. Por que ser ético? Por que seguir a ética? Por que tentar ser bom? Por que implantar normas? Talvez o mais fácil eu seja respondendo com países onde a resposta foi não, que é a Síria. A Síria deu não a essas respostas. Não quero dialogar com você. Não quero estabelecer contato ético. Não respeito seu dinheiro, seu direito à existência. Resultado, a população inteira da Síria está se jogando no mar. Porque não é mais possível ficar em terra. Este ponto de barbárie é a falência da ética. Não cabe ao governo implantar o paraíso. Cabe ao governo evitar o inferno. É a frase de João Pereira Coutinho num livro conservador. Não cabe a cada um de nós implantar o paraíso no mundo. Não é possível, talvez. Mas é possível imaginar que ao menos no meu pequeno universo, onde eu trabalho, no meu serviço público, na minha família, nas ruas da minha cidade, quando eu dirijo, que aquele espaço seja o mais ético possível. Seja o mais cheio de valores. Porque isso torna a vida viável. Não porque alguém esteja me olhando. Mas porque eu vivo naquele espaço. E esta é a grande questão ética. O grande desafio que com esperança eu noto neste momento brasileiro. Nós estamos num desafio ético enorme e na chance de mudar tudo. A crise econômica tornou a ética visível. Porque em época de abundância econômica, ninguém critica a falta de ética. Crimes maiores cometidos no passado foram deixados de lado. Desemprego e inflação nos tornam mais aristotélicos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estamos mais egoístas. Isso talvez seja bom. Chegou a hora de fazer uma transformação que começa com cada um de nós. É essa questão que hoje me preocupa muito, que hoje me anima muito. Imaginar um país grande, diverso, com mais de 200 milhões de habitantes, com pessoas muito variadas, falando grosso modo a mesma língua, com uma certa tradição histórica. Quase todo mundo. Onde eu dei palestra nos últimos meses. Bahia, Pernambuco, todos os lugares. Brasília, Rio Grande do Sul, Curitiba. Em todos os lugares. As pessoas apontando a mesma coisa. Todos querem uma nação mais ética. Todos querem um país mais justo. E nós talvez, curiosamente, tenhamos dado o primeiro passo nesse sentido. Só que quando eu lanceto o furúnculo, a primeira reação não é agradável. Eu estou colocando décadas de faltas de discurso ético para fora. Se isso vai ser uma grande transformação, é uma resposta que está agora, daqui para diante, nas mãos de cada um de nós, eleitores, cidadãos, servidores públicos. Era isso que eu queria dizer neste momento para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.